Música 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 Agora fala pra mim Já não tem o tempo suficiente Com esses meninos Ainda tem final de semana também? É, não tivemos final de semana E amanhã a gente continua Olha gente, eu quero aqui Em nome do nosso programa Divulgando mais os trabalhos do JCP do Araguaia Se você não for inscrito Inscreva-se no canal Clica no sininho, deixa um like Um joinha pro JCP Quero aqui no fundo do coração Agradecer a todos vocês Você como diretora Como coordenadora Todo mundo que merece Colégio Brígida A todos os pais Beijo no coração Ajudando aí, compartilhando Escrevendo no canal se você não for inscrito E divulgando aí entre seus parentes e amigos Valeu, né? Em nome de nós Quero agradecer a vocês Agradecer a imagem da Tati Que está me dando suporte Em especial a vocês Quais dessas crianças Lindas e maravilhosas É o que eu digo É nós que filmam Vocês que a filha Valeu galera Até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Aplausos Estilo. Corto. Corto. Olha a sua, hein, bem. A sua. Grupo da roda de novo. Estica a roda. Estranho, ó Olha o que era bom, hein, gente Olha a cobra Olha o que era bom 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 Vamos lá, crianças! Graças a Deus! Acelerou! 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 Agora, vamos dar de queda as mãos. Virou. Guardou. Virou. Olha a tampa. É de frente. Guarda. Olha a porta. Uh! Vem. Agora, vamos se preparar. Vem. 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 Agora, vamos preparar os caras mãos. Vem. 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 Vamos lá. Vamos. Vem. 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 Tá bom! Beleza! Vai aqui! Vai! Uh! 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 Atrás da professora Cícera! Vamos aí! E até o ano que vem! Cadê o chão criança? Uh! Uh! Uma palma aí para a professora Cícera! Lindo, lindo, lindo! Uma coisa mais linda, gente! Tia Zé! Tia Zé! Vamos lá! Uh! 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 Tia Zé! 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 Tia! Tia! Tia Zé! 1, 2, 3, 4, 1. É projeto de Deus, a minha casa, a minha família É projeto de Deus, tudo que tenho, tudo que sou, Deus que me deu Meus alíquios, meus irmãozinhos, todas que me liberam Por isso, um novo erro, um novo passo a mais Meus alíquios, meus irmãozinhos, todas que me liberam Por isso, um novo erro, um novo passo a mais Meus alíquios, meus irmãozinhos, todas que me liberam Por isso, um novo erro, um novo passo a mais Meus alíquios, meus irmãozinhos, todas que me liberam Meus alíquios, meus irmãozinhos, todas que me liberam Meus alíquios, meus irmãozinhos, todas que me liberam Me liberam mais Parabéns pro seu filho, eles fizeram o melhor Eles fizeram o melhor, parabéns, meu filho E aí, mãe Continuando, a torcida E aí, mãe A mesa do Samuel ganhou, obrigada Aqui no telefone Aqui Olha, o travesseiro Que legal Tia Rô Pode preparar suas crianças Todas as crianças Todas as crianças que são alunos da Crest 2 Da Tia Rô Pode procurar ela Ela está bem aqui, ó Do meu lado esquerdo Todos os alunos da Tia Rô Agora, eu preciso que a família preste muita atenção Pessoal Quem sabe fazer combinado? Tem um ditado que diz assim Quem combinado não custa caro Eu sei que vocês estão Vocês ficam assim babando com os filhos de vocês Eu acho que vocês podiam me escutar Eu quero combinar com vocês Vocês ficam babando pelos filhos de vocês Porque são lindos Porque são maravilhosos Eu concordo com você Então, o que a gente vai fazer? Eu convido as famílias da Crest 2 Que são os alunos da Tia Rô Fica de pé aos alunos pais da Tia Rô Da Crest 2 Fica de pé aos alunos Fica em pé ao sair Alfor Prócolta Ela é a menor A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.